Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje fazendo um aromatizante caseiro. Vamos usar álcool amaciante e água e cravo da Índia. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo, como fazer. Vocês vão amar essa dica. Aqui nesse potinho eu tenho 100 ml de água. Aqui está meu cravo da Índia, que eu guardo dentro de um saquinho de filó, que eu coloco às vezes no guarda-roupa, na gaveta, para espantar traça. Isso vai ajudar também a espantar traça, insetos. É ótimo. Você vai pôr uma tampinha e meia de amaciante. Se ele for concentrado, melhor ainda. Esse meu não é concentrado não, tá pessoal? Também vai colocar uma tampinha e meia de álcool. O álcool ajuda a fixar o cheiro. Então vale a pena sim acrescentar o álcool. Você vai pôr todos esses ingredientes no borrifador. Isso vai facilitar, né, para você aplicar. A quantidade de cravo eu coloco um punhadinho. Bem pouco. É necessário que você deixe descansar por uma hora, no mínimo, esse aromatizante, para então você começar a utilizar. Música Música Meus amores, agora vocês já podem começar a utilizar. Eu uso no sofá. Uso também no tapete. Você pode pôr na cortina da sua casa. Toda a sala muito perfumada. E o melhor que você tá fazendo o seu próprio produto, não tá gastando, não tá comprando bom ar, testem pessoal. Vale muito a pena essa receitinha caseira. Você pode usar no banheiro, no tapete, nas toalhas. Eu gosto bastante de usar no meu quarto. Você também pode usar no seu guarda-roupa. Deixa a porta um pouco aberta para poder evaporar e depois fecha. Meus amores, vim finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado gostado da dica. Super baratinha. Geralmente a gente tem todo esse material em casa, né? Façam e me contem aqui o que vocês acharam. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, se é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo. Um beijo, meus amores.